Ok pessoal, voltei aqui né, com mais um vídeo de Hitman Blood Money Então vamos lá né, para mais uma missão Iniciar o jogo profissional A missão de hoje vai ser, até que a morte nos separe A letter for Mr. Julio Thanks Thanks Hmm, Code Red You forgot your tip That's alright I insist On the table, by the bathroom Ok pessoal, vamos lá então né, nessa missão aqui temos que matar esse maluco aqui ó, camarada Muldon né, ele é o, se eu não me engano ele é o filho do capitão do barco que a gente matou no vídeo passado, vocês estão lembrados que é o capitão gordo né, o Skip Muldon, eu acho que esse aqui é o filho, esse aqui é o filho dele ok, ele é tipo, o pai dele ela traficava drogas né, e o filho dele fodeu com tudo, ok, com os negócios, e ele vai se casar com uma moça ok. Nosso segundo alvo é esse cara aqui né, John LeBlanc, ele, a filha dele vai casar com o cara de cima tá, com esse maluco aqui, ele vai casar com esse maluco aqui, e a gente tem que matar ele porque ele é um filho da puta como tá escrito aqui ó, eu esqueci o que é, e essa aqui é a filha dele tá, que é a moça que vai casar com o maluco aqui, ele tem que proteger ela, certo? E depois ralar, mas o motivo de eu começar aqui é o seguinte, é, pra levar a Silver Baller, correto? Lembrando que a minha Silver Baller está assim, sua Silver Baller não precisa tá assim ok, ela pode tá normal mesmo, porque o objetivo dessa arma que eu tô levando aqui, o objetivo dela é mais, é, desmaiar as pessoas, correto? Então vamos lá, iniciar missão. Ok pessoal, essa missão aqui ó, ela não é tão difícil tá, ela é até rápida, o problema dela é que ela é embaçada, aqui no começo tá, ela é um pouco embaçada no começo. Então não precisa ter pressa tá, só vir andando mesmo ó, tirando esse bequinho aqui você vira tá, a direita aqui nesse bequinho. E se a gente tá numa festa de casamento ok, tipo, eles já estão casados né, mas aqui isso aqui é uma festa particular tá, pras pessoas, pros amigos ok. Então a gente vai ter que fuder com tudo aqui na festa. Esse cara aqui ó, é, a gente vai ter que pegar a roupa dele e um convite tá, porque pra você entrar na festa tem teu convite, e a gente vai pegar a roupa desse maluco e o convite dele tá. Ele tá meio zorozão ó, ele meio que virou umas caneca aí né, e tá meio doido. Então ele vai vir aqui dentro dessa casinha e vai dormir certo, só que a gente vai catar ele, a gente vai pegar ele aqui pra poder roubar a roupa dele tá. Não precisa fazer isso que eu vou fazer agora ok, porque ele vai sentar ali e vai dormir, só que eu tô com pressa. Eu quero fazer logo né, eu sou rápido ó. Assim que ele virar, você já pega a sua arma, vem por trás dele ó, seleciona escudo humano, e depois nocauteia o maluco, correto. Lembrando que nocautear não mata tá. Vai por trás dele, pega ele como escudo humano e depois nocauteia. Aí você pega o convite e a roupa dele, certo. Feito isso, vamos vazar. O nosso alvo é esse maluco aí tá, de, de, esse maluco aqui ó, de preto ó. Esse aqui é o nosso primeiro alvo tá. Porque a gente vai armar um esquema pra ele primeiro. Vamos entrar nessa porta aqui, vir pelo lado direito da escada tá. Vem lá aqui do lado direito, vai ter aqui ó, privado, essa porta. Se a porta aqui estiver fechada, você vem e entra nessa outra aqui. Vai ter um camarada aqui ó, se não tiver ninguém, você sobe as escadas tá. Se não tiver ninguém ali, e vem correndo. Feito isso, cadê? Você vem pra cá ó, onde tem essa banheira aqui ó. E bem aqui no cantinho vai ter tipo um baguizinho ó. Você pega e põe uma bomba aqui tá. Agora vamos voltar ó. Agora é só voltar. No mesmo lugarzinho. A gente já armou o esqueminha pra aquele maluco lá. Chegando aqui ó, você vem devagarzinho, porque talvez vai ter um maluco aqui ó. Se não tiver ninguém. Olha que o quadro chegou. Se não tiver ninguém, você passa pra cá. Desculpa, desculpa. A gente tem que pegar esse quadro aqui agora tá. Pega a arma, usa ele como... Ai bosta. Pega a arma, usa ele como escudo humano. E nocauteia ele, certo? Feito isso, vem rápido. Pega a sua bomba tá. Olha no mapa. Se o cara tiver parado aqui ó. Você pega e explode a bomba, certo? Aí você pega o corpo do padre. E guarda aqui nesse armário. Não sei se vocês entenderam tá. Mas é... É você ter que pegar o padre aqui primeiro. Vou só pôr aqui mais pro fundo. Ok. Pega aqui a roupa dele. Cadê a roupa dele? Pega aqui a roupa dele ó. Traje do padre. É o seguinte ó. Quando o maluco... Para porra. Quando o cara tiver parado aqui ó. Nesse local, aqui vai ter um piano. Quando ele tiver parado aqui. Você pega ele, correto? Você explode a bomba, quer dizer. Pra ele tiver parado lá. Depois você pega a roupa do padre. Pega a bíblia se você quiser. Mas o negócio mesmo é você vir por aqui ó. Dá um lockpick aqui nessa porta. Vira aqui a direita ó. Vamos aqui ó. O maluco tava aqui tocando um piano ó. A gente... Aquela bomba que a gente explodiu. Tinha um lustre ali em cima né. A bomba explodiu. Quebrou o lustre ali em cima do cara. Correto? Então agora você sai aqui. E cria o nosso próximo alvo tá. Que é o pai da noiva. Vem correndo por aqui mesmo. Numa boa. Todos os guardas... A maioria dos guardas foram lá. Onde o maluco tava morto tá. Onde caiu o lustre em cima do maluco ó. Como vocês podem ver. Eles estão indo pra lá ainda ó. Eles ainda estão indo pra lá ó. Caguetinho. Acabou de falar ó. Morreu o maluco ali ó. É eles estão indo lá ver tá. Só esperar o gordão ali vir pra cá. O maluco de branco. Porque a maioria dos outros guardas vão lá ver. O que aconteceu. Com o noivo da moça né. Mas o nosso objetivo é esse gordão aqui. Ok. Vai virar aqui tá. Assim que ele virar você vem por trás dele. Bosta. Não vira não tio. Vai embora. Vai caralho. Pega sua arma. Vai. Usa ele como escudo humano. Nocauteia. Rápido. Ok. Nocauteia. Nocauteou. Você pega o corpo dele. E joga aqui embaixo. Na água. Aqui tem jacaré tá. Então os jacaré vão comer ele. Feito isso. Acabou a missão tá. Agora é só vazar. É só pegar nossa roupa de volta. E meter o pé. Vamos vir por aqui mesmo ó. Uma boa. A missão é bem rápida tá. Opa aqui não dá pra passar. Tem que passar por aqui. Olha lá. Levando o corpo do maluco aqui já ó. Eu vou meter o pé. Beleza. Saindo aqui pela porta da frente de novo. Pode ir com a roupa do padre mesmo. Não tem problema. É só a gente pegar nossa roupa ali que tá no barracão. Certo. Como vocês viram é bem simples a missão. Nada de tão complicado. Tá. Ela até rápida. Se eu não me engano é a próxima missão que é fudida. Mas eu não lembro muito bem. Pega a roupa do tio. Da nossa roupa de volta. E vambora. Só voltar pro mesmo lugar que a gente chegou tá. Beleza. Vira pra cá. Nesse barco aqui ó. E como vocês podem ver ó. Dois acidentes apenas. Que foi o do lustre. E o gordão que a gente jogou na água. Certo. Nenhuma testemunha. Não fui fragado pela câmera. E. Silent Assassin. Barulho zero. Violência zero. 5 minutos e 31 segundos. Silent Assassin. Zero de notoriedade. Continuar. Se você deu algum problema aí. Só pagar os malucos tá. Mas se você fez Silent Assassin. Com certeza não vai ter porra nenhuma pra você pagar. E é isso ó. Jackson Chronicles. Silent Assassin. Cadê o fechinho? Procurado pela polícia né. Papi Leblanc morto. Esse gordo aqui. De 18 de fevereiro. De 2005. Então é isso pessoal. É. Eu vou ficando por aqui tá. Comente aí. Avalie. Clique em gostei né. Se você gostou do vídeo. Adicione nos favoritos né. Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa. E é isso ó. Próxima missão vai ser. Uma casa de cartas. Não faço a menor ideia de qual missão seja. Esqueci já. Mas enfim. Vou ficando por aqui. Fui. Até mais. E tchau tchau. Até o próximo vídeo.